Rodrigues não se intrigue, confesso, o motivo do sucesso, da gasolina é-so. Não, não, não brigue, eu já começo esse motivo, é o novo aditivo. Aditivo tão ativo, conhecido como tigre, não, não se abrigue, que tal tigre não agride. É um tigre só do asfalto, mais potência dá o seu alto, ah, péssima rima, desanima o ouvinte incauto.